Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo dos Caetéis de Rigação e Rigate e eu estou aqui hoje para falar sobre uma peça muito importante que é o hidrante. Confere aí! Bom pessoal, antes de falar sobre o hidrante, eu gostaria de pedir para você deixar aqui nos comentários o seu nome, a sua cidade e estado e também a cultura que você planta para a gente poder lhe conhecer um pouco melhor. A gente vai ficar muito feliz em receber esse seu comentário. Em relação ao hidrante, o que é essa peça aqui? Na verdade até posso tirar essa ponta para mostrar realmente só o hidrante que é essa peça que está aqui na minha mão. Para que ela serve? Como você sabe, qualquer sistema de irrigação que a gente comercializa tanto o irrigatinho, quanto o irrigate, quanto o eco ele vai ter que ter uma motobomba lá no seu reservatório onde você tem a água ou o dejeto concentrado. Lá da motobomba você vai puxar uma tubulação até a área onde você vai querer fazer a aplicação da irrigação ou da fértil irrigação. E dentro da área você vai ter que ter os pontos de conexão do carretel que é onde o carretel vai ser conectado com a tubulação. E esse ponto de conexão é o hidrante que é essa peça que está aqui na minha mão. Então esse hidrante você vai ter tanto no irrigatinho, quanto no irrigate, quanto no eco. Ele não vem junto com o carretel, mas a gente pode fornecer ele junto com o seu sistema de irrigação. O que que na verdade vem junto, você pode acompanhar na descrição do vídeo que a gente vai deixar o material dos itens que acompanham o carretel. E também essa parte do hidrante, ele vai ser uma conexão de tubulação que a gente pode comercializar e em muitos casos a gente fornece junto com o sistema. Então, como é que funciona o hidrante? Você vai ter a linha de tubulação passando, que vai passar por aqui e esse hidrante aqui vai ter um registro. Por quê? Porque você deixa eles todos montados já na sua área. No caso do irrigatinho vai ser de 36 em 36 metros. Já no caso do eco e do irrigate, vai ser a cada 42 metros você vai ter um desses. Aí no carretel já vem uma mangueira de conexão com a tubulação, que é engate rápido que você vai conectar aqui em cima. Ou se ele estiver deitado, você vai conectar aqui. E no hidrante que você vai trabalhar com o carretel, você vai abrir. Ou seja, você vai deixar ele aberto para permitir que a água passe e que aí você tenha a operação do carretel nesse hidrante. E nos outros, todos vão estar fechados, impedindo que a água vaze quando você ligar a motobomba. Então é um sistema de engate rápido, que você vê aqui nessa ponta. Você engata a tubulação aqui e só fecha. Aqui em cima a mesma coisa e aqui a tubulação vai estar na mesma coisa. Então é um sistema extremamente prático, extremamente fácil para você justamente, além de todos os outros componentes que a gente pensa, para você ter facilidade de trabalho na sua área. Como eu comentei, vou deixar aqui então no final, na descrição do vídeo, um material que fala sobre o que vem junto com o carretel. E vou também deixar aqui um vídeo no final, que é o Carlos, que é o nosso técnico, comentando sobre o hidrante, comentando sobre o dimensionamento, comentando sobre toda a sistematização da aplicação dessa peça e também de todas as outras que a gente faz na parte do projeto, para justamente garantir que você tenha 100% de aproveitamento e de sucesso na aplicação da sua irrigação, garantindo produção mesmo em época seca e também aumentando produção, colocando chuva no momento certo e no momento que você quiser, sem depender aí de São Pedro, sem depender da chuva natural. Muito obrigado pela sua atenção, se inscreva no nosso canal que a gente coloca conteúdo novo toda semana, especialmente para você. Um forte abraço! Olá amigo produtor, tudo bem? Aqui é o Eduardo novamente. Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque sabe que o irrigate é uma excelente opção e também quer resolver de uma vez por todas os seus problemas com a seca. Então, agora é a hora de fazer chover na hora certa. Clique no botão aqui na descrição do vídeo e converse com um de nossos especialistas pelo WhatsApp. Um forte abraço e até a próxima!